Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Nobre Motoresport, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui embaixo E é claro, hoje a gente vai falar para vocês sobre os upgrades aqui de motor do meu Audi A3 Então, para a galera que quer saber o que tem aqui debaixo do capô, eu vou mostrar para vocês tudo, tudo, tudo Então vamos lá, vou abrir aqui o capô para vocês Bom pessoal, aqui embaixo do capô a gente tem o motor EA888 de terceira geração No caso, o mesmo motor do Golf GTI e o mesmo conjunto de transmissão O de dupla embreagem, já famoso aí, conhecido pela galera Que seria o DSG ou S-Tronic, como a Audi chama, de seis marchas Esse motor originalmente rende 220 cavalos E no caso, hoje ele está aqui com o intake APR, como vocês estão vendo Que é o intake que eu julgo o melhor intake aí para performance Além disso, a gente conta com um downpipe de 3 polegadas de aço inox sem o catalisador E ele é 3 polegadas do começo, da turbina até o final Também contamos com um catchback de 3 polegadas de ponta a ponta Dois abafadores da marca RF E é claro, além disso, a gente tem aqui o chip Como muita gente sabe, eu curto usar muito o chip do que remap E no caso dos chips aqui, eu estou usando o JB4 Então o JB4, ele permite fazer um mapa customizado E aqui a gente tem um mapa custom, feito por um amigo meu Chama Maurício Valau O mapa dele é muito bom Inclusive ele faz para a Golf, faz para a Audi A3 E nesse mapa, a gente utilizando ali no mapa seis No mapa ali de maior potência Ajustado ali, feito para esse motor Ajustado para esse motor Eu acredito eu que deve estar rendendo ali Em torno de uns, mais ou menos uma média ali De uns 280 a 290 cavalos Eu ainda não medi o carro, vou medir em breve Vou mostrar para vocês, até fica aí Se a galera quiser que eu faça a medição desse carro rápido Vamos fazer esse vídeo aqui chegar a 10 mil visualizações Que aí eu coloco ele no dinamômetro E mostro para vocês a potência real do carro Beleza? E além disso, o que eu mais gosto desse chip Desse JB4, é que você pode ter um mapa original Pode colocar um mapa comum Um mapa para a gasolina comum Um para aditivada Dois ou três ou quatro para pódio Às vezes você quer fazer testes de mapas Até mesmo ali no drag, dando as puxadas Para ver qual mapa se identificou melhor ali Nas puxadas no 100-200 Então você tem essa opção no JB4 Lembrando que esse intake da PR Ele é um intake onde ele consegue a indução de ar Diretamente aqui pela grade Na parte da frente da grade Então o ar entra por aqui e vai direto Para o intake da PR E lembrando que ele é um intake fechado Então ele não pega o calor do motor Porque a fibra de carbono dispersa o calor E além disso também ele não pega todo o pó A poeira que tem ali em volta do motor Porque o motor normalmente fica muito sujo Aqui o meu motor eu sempre limpo E deixo ele bem cuidadinho E o downpipe, como vocês já sabem 3 polegadas a sinox Não tem segredo Beleza? Então essa daqui é a parte de motorização do meu A3 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você ficou com alguma dúvida Comenta aqui embaixo para a gente Que a gente vai responder para vocês Beleza, galera? Grande abração a todos Tchau, tchau Tchau, tchau